Músicas São aqueles arquivos de áudio que você compra no iTunes É... não Independente se você compra ou não, é muito bom ouvir músicas Você fica tipo... Não retardado, mas feliz É uma sensação muito boa Ouvir sua música favorita no celular é uma coisa Mas quando ela toca no rádio, é outro nível Dá uma felicidade por dentro Minha música, minha música Sabe qual é a pior parte? Você encontra uma música nova e se apaixona por ela Vira sua música favorita Você ouve tanto, 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 tanto... Que daí você enjoa dela E começa a odiar aquela música Aí acaba o amor Até o ciclo começar de novo Agora tem umas músicas ruins, mas tão ruins que elas grudam na nossa cabeça Isso aí é a música grudando na sua cabeça Eu não sei o que acontece, mas você fica pensando nela o tempo todo Respeito Aí você tá escutando o rádio toca uma música muito top Daí você fala Eu preciso dessa música Mas você não tem o nome dela O que você faz? Coloca no Google Não importa o que você esteja fazendo Se tiver tocando uma música, vai ser muito mais legal Não importa o que você esteja fazendo Vocês costumam cantar junto com a música? Eu canto junto Tipo, na minha cabeça eu tô cantando super bem Mas não Como se o silêncio dissesse tudo Um sentimento bom que me leva pro... A vontade de te ver já é maior que tudo Acabou a bateria E você, escuta a música com o que? Fones de ouvido E eu não sei como Tem uma magia aqui que isso aqui enrola tudo Estou de olho em você E esse foi o vídeo de hoje Se curtiram, deixa o seu fucking like aí embaixo E se inscreva no canal também Vai ter vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas da noite Ok? Então toda quinta-feira às 7 horas Vou estar te esperando aqui pro nosso encontro pessoal Uso o Twitter Meu Twitter é Arroba Fala Ideal E todas as minhas ou minhas redes sociais Estão aí embaixo na descrição do vídeo E comenta aí embaixo nos comentários Lógico que vai comentar na onde, Gabriel? Comenta aí embaixo a sua música favorita Que eu quero saber E minha música favorita no momento É esta daqui Dá uma pesquisada nela Então é isso Até a próxima quinta Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho